Quando é que crescemos? Desistimos de nossos sonhos Eram tão fascinantes Ficou tudo para trás Vimos tantos milagres E o céu estava perto Vamos voltar do tempo Quando eu era Uma criança com perfeita fé Jovens atentos como éramos Acreditávamos que tudo podíamos Fazer Uma criança cheia de amor Tu lembras-te como era Acreditávamos que tudo Podíamos fazer Agora que crescemos É mais fácil esquecer Os corações são maiores Os corações são maiores Abram-nos, abram-nos e deixei-no entrar Uma criança com perfeita fé Jovens atentos como éramos Acreditávamos que tudo podíamos fazer Uma criança cheia de amor Tu lembras-te como era Acreditávamos que tudo podíamos fazer Uma criança cheia de amor Jovens atentos como éramos Jovens atentos como éramos Acreditávamos que tudo podíamos fazer Uma criança cheia de amor Tu lembras-te como era Acreditávamos que tudo podíamos fazer Que tudo podíamos fazer Amor Estrela Amém.